Como é que é pessoal? Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem. Então, você tá bem, filho da dona Maria? Então, quem mãe dele é Maria? Considera-se saudado. Então, muito obrigado pelo engajamento nos vídeos. Tamo quase a chegar nos 4K, só ter paciência. Quem sabe, talvez, vamos chegar a 6. Ouvi 6? Ouvi 6? Ouvi 10? 17? Ouvi 24? Então, nós vamos chegar lá, nas calmas. Pode não ser assim mesmo, mas vamos chegar. Vamos chegar, demora anos, mas vamos chegar. No vídeo de hoje, nós vamos ver um vídeo, vamos comentar, vamos reagir. Um vídeo sobre, vale a pena morar no Rio Grande do Sul? Será que vale a pena? Eu tô muito apaixonado pelo Rio Grande do Sul, muito mesmo. Então, se você vive no Rio Grande do Sul, não esqueça de comentar aqui. Fala em que cidade do Rio Grande do Sul você mora, tá ligado? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do vosso youtuber angolano favorito. E eu sou o albino... Não esqueça de deixar o teu like, se você não é inscrito, se inscreve. Então, vocês já sabem que aqui é 100 mais QQQ, 3, 2, 1 e play. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou explicar por que eu escolhi morar no Rio Grande do Sul. Opa! Afinal, o vídeo é diferente, ela tinha que colocar-se no título. Por que eu escolhi morar no Rio Grande do Sul? Será que o título do meu vídeo também vai ser esse? Talvez assim atrair mais cliques, tá ligado? Tá ligado? Então, eu vou saber. Quem sabe, talvez eu vou mudar minha opinião. Porque assim, imagina, eu pensava há muito tempo, eu achava assim, ah, não, é, um São Paulo tá de boa, entende? Tipo, eu achava assim, tá sabendo? Tipo, um São Paulo, Rio de Janeiro, agora tu vai ver que, tipo, há muitas possibilidades. A minha história começa lá na Bahia, onde eu morei a minha vida toda. Ah, na Bahia, onde dizem que tem muitos, muitas pessoas oriundas de África. E lá tem umas histórias africanas, onde também tem a religião Umbanda, que é uma das religiões oriundas de África também, se eu não tô em erro. Sei lá, eu não sei muita coisa de África, então, dá um pedão, leva comigo. Eita, afinal, Bahia, Bahia é violento? Ah, eu ainda disse que vou reagir às cidades mais seguras do Brasil, então, me cobra esse vídeo. Sempre que eu saía de casa, eu ficava com medo, seja de manhã, de tarde ou à noite, não podia usar nada na rua, não podia usar telefone, levar telefone quando você sair da rua. Não, mas ela também não disse se foi em que ano, talvez de lá pra cá muita coisa mudou, talvez agora já tá mais suave. Não podia fazer simplesmente nada, então era muito desconfortável pra mim viver assim, viver com medo. E aí foi quando eu decidi mudar e eu escolhi o Rio Grande do Sul, porque a cidade que eu escolhi aqui é uma cidade muito tranquila, muito segura, o que pra mim é maravilhoso, porque eu já... Opa, já amei, é seguro, tranquilo, cadê minhas maletas, cadê minhas malas, eu vou pra lá, porque assim, imagina, quem não quer viver num estado ou numa cidade que é tranquila, que é de boa, quem não quer ir pra lá, me diz, se você só for doido da cabeça, então, vou pra lá, cadê minhas malas, opa, opa, me segurem, porque senão eu vou pra lá agora. Alguém me segura. Eu tava mais de viver com tanta violência. Onde eu morava lá na Bahia, teve uma vez, lendo um domingo, na rua de trás da minha casa, na rua de trás mesmo, eu escutei os tiros de um cara atirado no outro lá. Brasil, não, mano, assim, tipo, eu nunca vivi esse nível, esse nível de ver pessoas trocando tiro, de ouvir tiros. Se eu tô ouvindo tiro, talvez é um, segurança de alguma loja que esparou no ar e tal, não assim, tipo, de perto. Claro, eu tenho um amigo que morreu baleado, mas não nessas condições, não assim, de uma forma assim, muito macabra. É uma coisa que talvez eu explico num outro vídeo, sei lá, não me perdem isso. Eu fui lá ver com a perna toda ensanguentada, e aí o outro fugiu, enfim, ela é uma terra totalmente sem lei. E eu... Calma aí, não, mas ela também tá exagerada, a dizer que Bahia é uma terra sem lei. Existem terras sem lei? Terras sem lei? Não, não existe. A não ser que seja um lugar desabitado, onde tem ser humano, sempre tem lei. Eu não gosto nada disso, porque eu prefiro me sentir segura, ele é uma coisa que eu não conseguia me sentir lá. Ah, eu também prefiro me sentir seguro. Quem não gosta de sentir seguro? Quem? 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 Tá onde? Tá onde? É você, João? É você que não gosta de sentir seguro? Chega de pai do lá, Jovem. Então, o principal motivo pelo qual eu escolhi viver no Rio Grande do Sul é a qualidade de vida. A cidade que eu tô além de ser... Calma, a qualidade de vida é em que sentido, assim, tipo, nível social, A igualdade de nível social, essas coisas assim, tipo... Mas também pelo que eu tô a ver, tipo, a cara dela mostra que é uma pessoa que tem uma qualidade de vida boa, né? É uma pessoa saudável. E, ah, ela esbanja uma beleza, assim, o cabelo dela também, mostra que é uma pessoa saudável. Então, vale a pena. É uma cidade em que as coisas funcionam, sabe? Que é muito difícil ver no Brasil. Você pisa na faixa, os carros param. Se você não parar, quando tiver um pedestre na faixa, eles te multam. Então, é uma cidade em que as coisas realmente funcionam. Uma das coisas que eu mais fiquei impressionada foi uma vez que eu tava indo no mercado E a faixa nem tinha acabado de desaparecer, de sumir, né? A faixa de pedestres. E eles já estavam pintando de novo. Na minha cidade... Não, normalmente fazem isso nos condomínios. Nos condomínios fazem isso. Alguns condomínios, né? Tipo... Os lugares são mais bem conservados mesmo. Tipo... Eles zelam muito pela qualidade de vida desses que lá moram. Mano, não é o grande do sul. Então, tipo assim... Um sítio que tem uma qualidade de vida desse nível... Significa que também você tem que ter um pouco de dinheiro, né? Ou tem que ter um emprego aí que dá um bom dinheiro. Essas que vivem lá, por favor, comente aqui se eu não vou falar boja. Pra acontecer uma coisa dessas, na minha cidade, só tipo um evento extraordinário. Porque lá... E... Aqui... Aqui na minha cidade é tipo assim... Tem estradas esburacadas... Tem assim... Os sinais tão todo assim, meio sei lá... Mas quando o presidente vai ficar... Hum... A pessoa quando sai... Sente que tá numa outra cidade. Eles... Eles fazem uma... Uma fachada assim... Bola... A estrada fica... Você vê os carros a passar e... Tal... É incrível. Ela tá descreendendo... Depois de estourar a facha fica num sei quantos anos perfeito. E nunca mais manda pintar. E é realmente um biscaso terrível. Outra coisa que eu fiquei impressionado e que eu vi aqui... Foi que eles abriram a rua todinha pra lá. Arrumar alguma coisa, acho que de encanamento. Há poucos meses depois a gente passou lá. E a rua estava perfeita. E... Não, mas também será que ela não tá exagerada? Tipo, será que ela não tá só fazer um cartão postal pro Rio Grande do Sul? Agora, tipo, ela tá definindo a perfeição. Mas, tipo assim... Hum... Como dizem em Angola, quando as mulheres demais o pobre desconfia. Então já tô começando a ficar desconfiado. Tipo, é muita perfeição. Isso pra mim foi, sei lá, coisa de outro mundo. Porque na minha cidade eu nunca vi isso. Na minha cidade tem uma obra que eles fizeram lá. Que eu tenho mais de anos. Nunca foi terminada a obra. Quando eles têm que arrumar alguma coisa de encanamento na rua, eles abram um buraco e depois o buraco fica lá. Eles não fecem. Ela também tá... Tá bater forte na antiga cidade dela. Tá bater forte. É pra vocês terem noção. É uma diferença enorme de onde eu morava pra onde eu tô morando agora. É por isso que eu tô adorando tanto. Porque eu nunca moro num lugar tão bom. No Brasil a gente tá tão acostumado a viver mal que quando a gente vive num lugar diferente em que as coisas realmente funcionam do jeito que deveriam funcionar a gente fica impressionado. Parece até que tá em outro país. Eu acho que todo ser humano é assim. Quando você leva muito soco da cara, chapadas. Quando alguém tá pra te dar carinho assim no rosto você vai sentir medo porque você vai achar que... Epa, também vai me dar chapada. Então aqui eu vou proteger meu rosto e tal, tal. Isso acontece em toda... Então eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz foi realmente mudar de cidade. Porque se a gente não tá satisfeito com o lugar a gente tem que mudar. Não adianta ficar lá reclamando. Se lá as coisas não vão mudar... Não, das minhas coisas não é assim. Tipo, você não tá se sentindo bem num lugar você decide sair se você tem dinheiro pra isso. Sim, se você não tem dinheiro ou não tem capacidade pra sair de lá, tem que aguentar mesmo. Então galera, esse foi o meu vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal e de me dar mais sugestões de vídeos, tá? Até o próximo vídeo galera. Tchau, tchau. 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 Vamos lá.